Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago esse shake maravilhoso e super saudável para você colocar na sua rotina de reeducação alimentar que eu tenho certeza que você vai amar e vai te ajudar muito no seu emagrecimento. Então bora lá para a receitinha? Então meus amores, bora para os ingredientes. Para a gente fazer essa receitinha desse shake maravilhoso, vamos precisar de 250 ml de leite integral, desnatado ou qualquer leite que você preferir, pode ficar à vontade. Uma colher de sopa de aveia em flocos finos, uma colher de sopa bem generosa, metade de uma maçã lavada higienizada, que a gente vai utilizar a casca e uma banana também, qualquer uma que você preferir. E para adoçar o nosso shake, como vocês estão vendo aqui, eu vou utilizar o adoçante, mas se você não quiser adoçar, você usa a banana bem madura ou mel ou qualquer outro tipo da sua preferência de adoçante. E agora vamos levar tudo para o liquidificador e deixar bater bastante. Se você quiser colocar umas pedrinhas de gelo também, você pode colocar, porque o leite é bom ele ser bem gelado. Então meus amores, aqui está o shake maravilhoso e prontinho para a gente tomar. Como eu falei para vocês, vocês colocarem gelo, vocês vão deixar aquela espessura bem como se fosse um sorvetinho, aquele shake bem gostoso, nesse calor não existe nada melhor. Então quando vocês forem fazer, coloca de três a quatro pedrinhas de gelo, que vai ficar uma delícia, bem geladinho, prontinho para vocês somarem. E como vocês vão estar tomando esse shake? Esse shake você pode substituir ele por alguma das principais refeições, ou o dia que você estiver na correria e você não tiver tempo de fazer um almoço, alguma coisa, você pode estar tomando ele que ele vai te ajudar bastante, vai te deixar bem sustentada, vai estar te ajudando no seu emagrecimento e bem saudável também para você usar como um lanchezinho, como você preferir, porque as opções são várias, como eu acabei de falar aqui para vocês. Então é isso meus amores, espero muito que você tenha gostado, se você gostou, manda para sua amiga, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para vocês não perderem nada. Me segue nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo aqui na tela e linkado aqui embaixo para vocês no bloco de informações. Então é isso meus amores, fiquem com Deus, muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau!